DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí De longe eu avistei passando, ei meu mano quem é aquela É mó princesa, a mais linda da favela E hoje o pai tá forte, eu vou chegar na cinderela Vou atacar, já sei que eu vou falar pra ela Ei moça, te vi passando, se roubou meu coração Quero saber qual que é a sua intenção Se quer amor ou se você quer curtição Se quer romance, eu tô correndo, curtição não paro não Te achei linda, adorei o seu jeitinho Me aproximei, vou falar no ouvidinho Se eu te pegar, vou te botar com carinho Eu vou socar, vou caducar De longe eu avistei passando, ei meu mano quem é aquela É mó princesa, a mais linda da favela E hoje o pai tá forte, eu vou chegar na cinderela Vou atacar, vou atacar, já sei que eu vou falar pra ela Vou atacar, já sei que eu vou falar pra ela Vou atacar, já sei que eu vou falar pra ela Ei moça, te vi passando, se roubou meu coração Quero saber qual que é a sua intenção Se quer amor ou se você quer curtição Se quer romance, eu tô correndo, curtição não paro não Te achei linda, adorei o seu jeitinho Me aproximei, vou falar no ouvidinho Se eu te pegar, vou te botar com carinho Eu vou socar, vou caducar Vem gostosinho DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas